Oi, galerinha! Tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Galerinha, como vocês já viram aqui no título do vídeo, sim, galerinha! Hoje vocês vão acompanhar a rotina do último dia de férias dos babies, galerinha, porque segunda-feira começam as aulas dos babies. E eu vou mostrar também alguns materiais dos babies, porque como os babies estudam em escola pública, eles vão ganhar mochila e material escolar. Mas aí eu comprei alguns por fora, então vocês vão acompanhar tudinho. E se vocês gostaram desse vídeo, já vai deixando o like, se inscrevendo aqui no canal se vocês ainda não foram inscritos, compartilhando esse vídeo para todos os amiguinhos e amiguinhas. Sim, galerinha! E não se esqueça também de ativar o sininho de notificações, que fica aqui do lado. Então, bora lá para o vídeo? Galerinha, os babies estão dormindo, mas eu vou mostrar um pouquinho aqui, algumas mudanças que eu fiz aqui na cozinha para vocês, que eu sei que vocês gostam de ver. Aqui agora é um novo cantinho de chocolates, tá vendo? Eu comprei bastante coisa, porque as aulas dos babies não vão começar, então eles vão ter que levar lanche. Então eu comprei bastante suquinho, bastante papinha, tá vendo aqui? Tá lotado de coisa, tem até refrigerante, tem um monte de coisa aqui. Sério, galerinha, tá cheio. Aqui tem bastante chocolate. Aqui ainda, eu tô esperando a minha geladeira chegar do conserto, que já tem um tempão que eu espero essa geladeira chegar do conserto. Tá demorando muito. Aqui, galerinha, a geladeira também tá bastante cheinha, essa daqui tá um pouco vazia, mas depois eu vou pegar algumas coisas que tá ali dentro daquele freezer e vou colocar aqui dentro também. No freezer, tem muita coisa também, tem até frutinha aqui congelada ainda, que eu gosto dessas frutinhas, eles amam também, depois que colocam no micro-ondas. Aqui na dispensa, a dispensa tá lotada, olha só, galerinha, o tanto de coisa que tem, de guloseima, de biscoito, de coisas gostosas, que eles adoram. Olha só, tem essa tapioca também, fritos. Eles super que amam. Eu comprei bastante pães também, Donalds, olha só. A nossa padariazinha aqui também tá lotada de coisa, ó. Tortinha, tem um monte de coisas gostosas. Bisnaguinha, que eu tirei do pacote, coloquei aqui também. A nossa fruteira e o fogãozinho, eu mudei pra esse lado aqui, o outro fogãozinho que eu tenho, que eu gosto de cozinhar bastante nesse. Então, galerinha, os babies estão dormindo, eu vou tá preparando agora um cafezinho da manhã, super gostoso pra eles, e daqui a pouquinho vamos acordar eles também. Vou preparar um misto quente pros babies, eu vou pegar aqui queijo e presunto, que eles adoram, mas nunca eles comeram misto quente, então eu vou preparar o misto quente. Eu vou botar também um pouquinho de requeijão, que fica bem gostoso. Vou pegar esses Donalds, pão de mel que eles adoram, é geladinho mesmo assim, eles amam porque ele é bem geladinho. E eu já pus aqui a mesa, e aí eu vou colocar logo aqui esse, vou pegar a sanduicheira, e vou pegar aqui os pães de forma. Pode ser pães de forma ou pode ser bisnaguinha. Eu não sei se eu pego bisnaguinha, eu tô achando que eu vou fazer hoje com bisnaguinha, o misto quente. Eles adoram, porque fica bem maciozinho, e esses pães de bisnaguinha, ele é bem gostosinho. Acho que eu vou fazer com bisnaguinha assim. Só é pra até e pra Júlia, então eu só vou pegar dois. Então eu vou pegar assim, ó, e coloco o queijo e o presunto. E aí eles adoram. Bom, eu já liguei aqui a sanduicheira, e eu vou pegar aqui agora o presunto. E vou fazer assim, ó. E vou fazer assim, e assim. E aqui primeiro eu vou colocar o requeijão, depois eu coloco o presunto, depois o queijo, depois eu boco na sanduicheira. Deixa eu pegar aqui com vocês uma faquinha. Uma faquinha ou uma colher, eu acho melhor uma colherzinha. Vou pegar essa colherzinha aqui. Tá aqui a faquinha, agora eu vou pegar o requeijão. Não vou colocar muita não, muito requeijão não, porque os bebês também não gostam de muito, no misto quente. Aí agora eu vou pegar aqui, ó, coloco um presunto. Vou colocar outro presunto. E agora vem o queijo. O queijo mussarela, os bebês amam o queijo. Se não tiver queijo aqui pra eles, como se diz a casa cai. Pronto. Agora é só colocar assim. Ó, com o bisnaguinho, como fica super gostoso. Vou colocar aqui agora na sanduicheira. Deixa eu botar a sanduicheira pra cá, pra vocês poderem ver. E agora é só fechar ela. E um minutinho tá pronto. Vou guardar o queijo e o presunto, porque não pode ficar muito tempo fora da geladeira. Vou colocar aqui. Eu vou pegar também essa melanciazinha, pra poder cortar pra eles. De café da manhã. Deixa eu pegar aqui a minha tábua e cortar. Vou cortar aqui em dois pedaços, um praterinho pra Júlia. Eita! Sou toda estabanada. Pronto. Vou deixar aqui, vou pegar o pratinho agora. Colocar na pia. Deixa eu ver. Vou pegar esse pratinho aqui, que é maior. Vou colocar aqui. E vou colocar na mesa. Vamos lá, levar pra mesa. Pronto. E fora que já tem a fruteira aqui, que já tá recheada. E agora vamos tá pegando o misto quente, que já tá pronto. Vou pegar dois pratinhos aqui, pra poder colocar o misto quente. Vou pegar também essa espátula, porque o misto quente tá quente. Já sabe que é misto quente. Aí já diz, já tá quente. Então, vou abrir aqui. E agora fazer com a mão aqui é meio complicado, mas eu acho que dá certo. Hum, que cheiro gostoso. Achei que tá dando água na boca. Prontinho. Vou colocar aqui. Vou tirar essa madeira da Baby Sofia. Vou colocar ela aqui no cantinho. E aí vamos tá levando agora pra mesa. Olha só, sapequinhas como estão aqui, dormindo na redinha. Júlia. Oi, mãe. Tô bebendo, mãe. Deixa eu dormir, pelo amor de Deus. Bora. O café já tá na mesa. Vai lavar o rostinho e escovar os dentes. Tá bom, mãe. Oi, Theo. Dormiu até de sapato. É pra isso, olha. Theo. Theo. Oi, mãe. Mãe, bora lavar esse rostinho, escovar os dentes e tomar café. Tá, mãe. Já tava chorando com comida mesmo. Já tô indo. Vou pegar agora algumas bebidinhas pros babes. Eu vou pegar um Nesquik e vou pegar um Nesquik também de... Deixa eu ver aqui o que eu vi Nesquik de chocolate. Pra os babes tomarem café. Então, vou levar esses dois aqui. Os babes já estão aqui na cozinha pra poderem tomar café. Eles estão super ansiosos, né? Pra comer. Sim, mãe. Mãe, eu tô lembrada de uma coisa. Esse é o último dia de aula da gente. Não, mãe. De aula não, mãe. Deixa eu pensar. Não, aula não, Júlia. Último dia de férias. Ah, é verdade, mãe. Fique mal. E as férias foram curtas, mãe. Curto o quê, Theo? Vocês passaram mais de um mês dentro de casa brincando, aproveitando as férias de vocês. Ah, mãe, é verdade. Mas eu queria mais de um meizinho. Mais um meizinho, Theo? Sim, mãe. Mais um meizinho. Agora vamos tomar café. Verdade, mãe. Ai, doitoso. Tá uma delícia, mãe. Esse café da manhã. Me deroga esse misto quente aqui. Querem melancia? Eu quero, mãe. Eu quero. Tá bom, Theo. Mãe, eu também quero. Eu também quero, mãe. Toma, Júlia. Os bebês já devoraram. Olha, a melancia já devoraram o misto quente. Agora eu vou abrir aqui. Esse pacotinho aqui. De donuts. Quem vai querer o donuts? Eu, mãe. Eu, eu, eu. Olha, escolha. Divida pros dois, tá bom? Tá bom, mãe. É, a gente divide. Os pratos aqui pra lavar depois. Vou colocar esse aqui também. E agora eu vou chamar os babies pra mostrar os materiais escolar que eu comprei pra eles. E aí eu espero que não tenha briga. Porque eles me pediram assim, assim, assim. E vocês vão acompanhar tudinho. Theo, Júlia, venha pra cá pra mostrar o material escolar. Já tô indo, mãe. Ai, eu já tô indo também. Que legal, mãe. Tá, venham. Olha só. Os materiais que mamãe comprou tá aqui, tá? Eu não comprei muito porque vocês vão ganhar da escola. É, verdade, mãe. A gente vai ganhar. Então não precisa comprar muita coisa, né? Isso, Theo. Sim, mãe. Sim, agora a gente tá ansioso. E ansiosa pra poder ver o que foi que você comprou. Você comprou do nosso agado, né? Tá bom. Vou mostrar agora. Olha só, mamãe comprou duas caixas de lápis de cor. Eu comprei esse pra Júlia. Que Júlia disse que queria que vinha com cores pastéis também misturado. Vem oito unidades. Olha só, tá vendo? Toma, Júlia. Ai, mãe. Você acertou na lá. Olha que legal, mãe. Esse pra Theo que vem com seis unidades. Das cores que ele queria. Olha só. Toma, Theo. Ah, mãe. Você é demais. Do jeitinho que eu queria mesmo, mãe. Lápis de cor. Esse é a caixa mesmo. Deixa daí que eu queria. Deixa eu ver. É essa mesmo, mãe. Obrigado, mãe. Obrigado, obrigado, obrigado. Por nada, Theo. Comprei essa aquarela. Que vem com várias cores. Como vocês dois estudam na mesma sala. Aí eu comprei só essa daqui pra vocês dividirem. Porque vocês vão ganhar também lá, né? É individual. Comprei esses dois pincéis. Olha só. Mãe, que legal. Tá vendo, Júlia, como nossa mãe é legal? Eu sei, Theo. Eu amei, mãe. Agora eu vou mostrar os cadernos, tá bom? Tá, mãe. Então, esses dois cadernos. Que eu comprei pra vocês levarem pra escola segunda-feira. Esse aqui é de donuts de cor pastéis. Que Júlia ama. Mãe, é esse mesmo que eu queria de donuts de cores pastéis. Deixa eu ver. Olha, mãe. Que maravilhoso, mãe. Obrigado. Eu amei, meu caderninho. E esse aqui pra Theo. Olha só que fofura. Que ele queria de sorvetinho. Também de cor pastel. Que ele pediu. E já vem com o nome dele personalizado. E o nome de Júlia também. Toma, Theo. Eu amei, mãe. Eu amei demais. Obrigado. Olha só que fofura. Fofura azulzinho com o pastel do mesmo jeito que eu queria. Amei também. Amei muito. Pra finalizar. Olha só. Eu comprei o caderno de desenho. Eu comprei que eu sei que vocês amam. Turma da Mônica. Eu comprei esse aqui também personalizado. Mandei personalizar com o nome de Júlia. Olha só, Júlia. Mãe, sério. Sério que eu amei. Eu amo a Mônica. Ah, você parece com a Mônica. Como é? Mãe, olha pra esse futiqueira aí. Aparece mesmo, viu, com a Mônica. Olha, vamos deixar de brigar. Eu comprei esse de cebolinha. Porque Theo ama cebolinha. Ah, mãe, amei. E você que parece com cebolinha. Ah, futiqueira. Olha, não mexa comigo não, viu, rum? Olha, mãe. Mas você também não falou que ela parecia com a Mônica, Theo. Foi, mãe. Mas, olha. Eu amei, mãe. Eu amei de qualquer jeito. Ai, que legal. Amei, amei, amei demais. Galerinha, vou mostrar a mochilinha que eles usaram por dois anos. Só que eles não vão usar mais a mochilinha. Essa mochilinha porque já tá bastante velhinha. E aí, eu vou mostrar depois que eu comprar o que eles receberem do governo. As mochilinhas novas, eu mostro aqui pra vocês. Tem essa mochilinha aqui que eles usaram por uns dois anos. Só que ela está bem desgastadazinha. Então, assim, acho que não dá pra eles usarem mais. E aí, se a escola não der mochila esse ano, eu vou comprar e depois eu mostro aqui pra vocês. Então, galerinha. Esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixa o like. Se inscreva aqui no canal se vocês ainda não foram inscritos. Um super beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.